Eu como astronauta visitei planetas, transpus os limites do céu multicor Viajei a bordo dos meus pensamentos, fiz do coração um disco voador E em meio às galáxias do mundo universo, encontrei em Marte a musa do amor Seu nome possui sinônimo de água, mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte Eu estou em órbita entre a Terra e Júpiter, vigiando os astros que seguem seus passos No céu de sua boca meus lábios decolam, e a nuvem de beijos encobre os espaços E essa massa cósmica que envolve os planetas, constitui o elo dos nossos abraços Seu nome possui sinônimo de água, mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte Na mitologia Marte é Deus da guerra, mas ela é a deusa da minha paixão Seu rosto tem traços da face da lua, seus olhos tem brilho de constelação E ela como a nave descobre e já fez uma aterrissagem no meu coração Seu nome possui sinônimo de água, mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte